O Faustão tem 73 anos e teve prioridade no procedimento, rapidamente recebeu um órgão novo. Nos meses seguintes, o profissional passou por diversas avaliações clínicas para checar a funcionalidade do novo coração e os indícios de rejeição que devem ser constantemente monitorados. Depois que você passa por um trampante, você deve estar em observação para ver se não vai se ter rejeição, como é que vai ser, você não pode, já estou sarado, curado, não, ele tem que continuar. E aí como continuou, descobriu que o Faustão ali, ele teria que ser internado novamente. Ele está no hospital em São Paulo, no mesmo hospital que ele estava, passou por um transplante de rim, segunda-feira dia 26 de fevereiro e ele era o 13º da lista para o procedimento, segundo o secretário de saúde do estado de São Paulo. Ele cumpria requisitos como prioritário para a cirurgia. O apresentador foi inserido na fila no dia 6 de fevereiro e realizou o transplante do dia 26 de fevereiro. Em agosto do ano passado, Faustão fez um transplante de coração, o que dá prioridade para casos de transplante de outros órgãos. Então, por ele ter recebido o transplante de coração lá em agosto, ele agora tem prioridade em receber outro órgão. Quando a pessoa já fez, pode fazer de novo e passar na fila. Sabe quantas pessoas estão na fila no dia que eu vi essa notícia? 38.908. As pessoas estão na fila, é muita gente, muita gente mesmo. Mas Faustão aí conseguiu passar na frente outra vez, né, como prioridade. Mais uma semana estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o deim é mais tranquilo. Essas são as palavras de Faustão. Ele falou isso um dia após receber o órgão. Sei o dia que vocês estão vendo o vídeo, mas ele está internado no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Ele está em observação, vai passar em observação para ver se está tudo certinho, para depois ser liberado e ganhar alta. Não tem previsão de alta ainda. Apesar de ter ocorrido tudo bem, eles não podem ainda dizer que dia que ele pode estar voltando para casa. Ele falou que uma semana, né, mas notícia fala que ainda não tem previsão de alta. Essas são as notícias de Faustão. De novo, mais uma vez, estou gravando esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo aqui no link da descrição, caso você não tenha visto. Desta vez foi o rim, da outra vez foi o coração. Eu expliquei os motivos para vocês, o porquê que ele está fazendo de novo, o porquê que ele passou de novo na fila, na frente, qual o motivo aí. E agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham disso tudo, né? Muita gente está comentando de novo que ele está furando a fila e que por conta da grana ele conseguiu aí fazer rápido. E me surpreende quando você fala que tem 38 mil pessoas na fila, ele entrou em fevereiro e já terminou agora, final de fevereiro já está liberado. Então me surpreende mesmo. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe o estado que ele estava, se era tão grave assim, como é que funcionam essas coisas. Então eu vou deixar com vocês, porque sobre isso eu não posso opinar porque eu não sei muito, tá? No outro vídeo eu opinei rapidamente o que eu achava, mas é aquela coisa, gente, quando a gente não tem noção, não tem conhecimento, fica difícil falar, né? Mas quem estiver aí sabe me falar se isso, se já passou por essa situação e foi rápido, como é que foi? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho